Qual é a boa? Qual é a boa? Quem vai começar? Luiz e Dino, você vai começar. Meu qual é a boa são dois. O primeiro, em uma cidade moderna que vivemos como São Paulo, que dá passos largos e importantes nesse momento a um processo de... Urbanização moderna? Isso, urbanização moderna. A gente tá vendo São Paulo, tá pipocando com ciclovias por aí. Eu tenho uma bicicleta velha já há algum tempo na minha casa e tentei usá-la pra me deslocar até o trabalho. O que acontece? Eu moro na Vila Mariana, na época eu trabalhava no Sumaré. Pra chegar até lá, tem muita subida, é muito complicado. Então durou três semanas, eu chegava no trabalho suado, cansado, não rolou. Aí o que aconteceu? E a minha bicicleta é uma bicicleta meio esportiva, assim, que não traduzia a minha identidade. O que aconteceu? Alguns amigos de amigos, eles estão trabalhando num projeto chamado Vela. É um modelo de bicicleta, que é uma bicicleta com um motor auxiliar elétrico. Não é nada revolucionário. Existe já, mas estão fazendo de uma maneira muito legal. Me interessei muito pelo projeto. A bicicleta é realmente incrível. Testei por ladeiras, peguei ciclovia e senti que com uma dessas eu consigo, de fato, abraçar essa nova opção de mobilidade na cidade. Fiquei encantado pela bicicleta Vela. Além de tudo, ela tem o visual que traduz a identidade hipster que eu tenho. Ah, entendi. Eu consigo ouvir Portugal The Man enquanto eu pedalo e a minha chave tá voando, entendeu? Não tá no Kickstarter? Então, ela tá no Catarse. Ela conseguiu atingir a meta, que se eu não me engano era de 30 mil, 35 mil reais, pra que o projeto fosse pra frente. Mas, se eu não me engano, até o final dessa semana, ela ainda tá num modelo de apoio e desconto no preço da bicicleta, que vai sair lá pra março. Vai ter preços parcelados e tal e tal. Não é bicicleta barata, né? Por todos esses aparatos que ela envolve. Mas eu fiquei muito interessado pra ela ser uma solução mais do que interessante. Eu tô apaixonado pela bicicleta, porque ela é linda. Vela Bikes. Você encontra no Facebook aí, pra ver mais coisas sobre ela. Ela é bem legal. Importante dizer que o pessoal que fala, ah, então compra uma moto. A bicicleta elétrica, ela não é igual uma moto, tá? Que tem acelerador, ou tipo uma mobilete, que tem acelerador e tal. A bicicleta elétrica, na verdade, ela tem um motor auxiliar que vai impulsionar suas pedaladas. Então, você continua pedalando, mas ela vai suavizar a questão da... Quando você tá tivendo uma ladeira, ela vai dar uma forcinha a mais pra você subir ela mais facilmente. Você pedala, parece que você tá no plano, né? É uma coisa muito legal. Meu outro qual é a boa é um qual é a boa pra um amigo. José Trajano. Vocês devem conhecer. José Trajano, jornalista esportivo, conhecido por ser polêmico, carrancudo, mal-humorado. Você não é ninguém pra falar nada. José Trajano, há algum tempo, escreveu um livro chamado Procurando Mônica. A história é a seguinte. José Trajano conheceu uma garota chamada Mônica em Rio das Flores durante sua adolescência. Se apaixonou por ela e viveu durante todo o período de vida dele, até agora, momentos de encontros e desencontros, que são histórias muito divertidas. E, apoiado por alguns amigos, ele tomou coragem e foi atrás da tal Mônica quando descobriu que ela ainda tá viva, que tava solteira. Tava aí, né? Na pista. E ele também na pista. Foi atrás da tal Mônica pra tentar recuperar essa história de amor. E nessa expectativa de reencontrá-la, eles marcaram encontros e tal, mas foi uma coisa demorada, foi um processo bem comendo pelas beiradas, meio migalhado, ele resolveu escrever um livro pra contar todas essas histórias. Então, assim, é uma faceta, se você conhece o José Trajano, é uma faceta completamente diferente do que você tá acostumado. Ele não fica xingando as pessoas na TV, ele não fica tomando decisões polêmicas, ele não grita. Fala, porra, que merda é essa? Manda ou não manda nessa porra? Não fala nada disso. Ele escreve de um jeito delicioso, ele é um cara sensível pra caramba, com referências incríveis, musicais e de literatura. E ele coloca tudo isso de uma forma sublime no livro. O livro é muito gostoso, um livro fininho, você consegue ler num final de semana. E se você não conhece o José Trajano, vale também, porque é muito divertido. Um livro incrível. Salam Net, aproveita a sua volta. Cara, e brilha? Eu tinha três quais são as boas. O primeiro é que eu assisti o Gunny Girl lá, que você tinha falado. Garota exemplar. E, cara, é um bom filme, eu recomendo. Algumas coisas me incomodaram, mas, de qualquer forma, eu concordo com você. É um filme pra se falar no qual é a boa. Outro qual é a boa, que foi citado pelo Google, e eu tenho que repetir, foi o meu último qual é a boa, é Saia de Férias. O campeão voltou. Cara, mas é verdade. Qual é a boa, Filosófico, voltou. Saia de Férias. Você precisa disso mais do que você imagina. Guga tinha razão, Guga. Parabéns. Eu falei. O meu terceiro qual é a boa, o Adriano Brandão falou aqui também. Comece a frequentar o Zesp. A Sala São Paulo aqui. Se você é de São Paulo. Se você não é de São Paulo, sei lá, frequenta qualquer coisa. Vem o guia, sei lá. Mas se você é de São Paulo, comece a frequentar o Zesp. O Zesp tem programas que são muito legais, com preço bom. É muito legal você ter uma... E, assim, eu, supostamente, eu gosto do oposto disso, né? Eu sou do jazz, ou como você gosta, do jazz. Eu, eu. Eu gosto da podridão, principalmente, assim. Só que, cara, a música erudita é incrível. E frequentar aquele lugar é muito legal, assim. Não, é emocionante, né? Você sente a música de verdade ali. É uma bate-experiência e não é cara. E o meu último qual é a boa, que pode não parecer um qual é a boa, mas acredite, é um qual é a boa, é... Venha fazer o meu curso. Eu tô... É sério. Eu tô me dedicando a esse curso muito. Tô botando muita força em construir, acabar ele. E eu, eu realmente tô colocando o selo Cris Dias de qualidade, que você vai gostar muito desse curso. Se você tem interesse em estudar estético ou design, workshop9.com.br, tá chegando a data, tá em cima. Muito bem. Gustavo Daquino. É, uma coisa que eu não gosto são musicais. Eu não gosto de musicais, em geral. Mas tem esse musical que eu assisti há bastante tempo, casualmente, eu gostei bastante. Eu assisti... Ele é um musical da Broadway, mas eu vi ele em filme. Eu vi a versão filme dele. Não vi o musical na Broadway ainda. É, que chama Hedwig. Hedwig and the Angry Inch. É a história de uma transexual. Ela tem uma banda de rock. E ela faz uma turnê só por lugares merda, assim, pelos Estados Unidos. E tem uma história... Porque ela não é contada na ordem cronológica. Então é muito difícil de você saber o que que tá no começo do filme. Eu posso falar agora o que que... Mas, basicamente, ela tem uma história de vida muito específica. E ela tenta se encontrar, encontrar a sua completude como ser humano. Que lindo, cara. Bonito. Ela, na verdade, era um menino de Berlim Oriental. Faz uma cirurgia, se transforma em mulher. Se casa com um soldado americano. Pra se mudar pros Estados Unidos. As músicas do filme são incríveis. Elas são muito bem feitas. E eu fui até pesquisar um pouco sobre a história. E a história é composta por um cara chamado John Cameron Mitchell. E ele testou todo o musical nos clubes. Nos clubes de rock. Não no teatro. Pra ele ver como as músicas funcionavam, etc. Eu já tinha visto esse filme há bastante tempo atrás. Em 2002, 2003, por aí, quando ele tinha sido lançado. E eu vi de novo agora. E vendo de novo agora, eu consegui entender muitos aspectos da jornada dessa personagem. Em busca do seu próprio, do âmago, do seu ser. Eu achei que eu tinha entendido o filme da primeira vez. E vendo agora pela segunda vez, eu percebi que não. É muito bom o filme. Vale a pena ver. Vale a pena ver algumas vezes. Vale a pena pesquisar sobre ele. E, se possível, quando for possível, vale a pena. Acredito e assistir a peça no teatro. Iaçuda. Qual é o seu qual é a boa? Meu qual é a boa esse fim de semana. Tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro. Estádio maravilhosa. Coisa muito bacana. O Rio é demais. Confesso que eu nunca tinha ficado lá por mais de um dia. Sempre estou no Rio de passagem. Você foi a trabalho e fez turismo. É, aproveitei. Assim, eu tinha uma palestra para dar lá no Xena. Eu cheguei a comentar até no qual é a boa. Foi, aliás, muito bacana. Muito bem recebido ali pelo pessoal. Obrigado a todo mundo lá. Mas aproveitei para passear mesmo. Falei, olha, não conheço a cidade. Descubri um pouquinho do Rio. O Paulo Lucas bota uma cena do novela do Manuel Carlos. Isso. Uma aérea de... Não, eu não fui para o Leblon, cara. Infelizmente, eu cheguei para o Leblon. Na verdade, eu trouxe a escola é a boa porque... Fica aí uma dica para esse período pós-eleições, esses ânimos mais acirrados. Uma coisa muito bacana que eu vi lá no Rio e que deveria ser regra, né? Acho que todos aqui concordamos. É que as pessoas lá, elas manifestavam sua intenção de voto. Então, eu vi muita gente com adesivo Dilma e adesivo Aécio andando na rua. A votação até no Rio foi bem pau a pau, meio a meio, né? E outra coisa muito legal é que, assim, grupos de amigos, por exemplo, tinham Aecistas e Dilmistas, né? Tinha gente que ia votar na Dilma e gente que ia votar no Aécio. Casais, casais. Um, o cara com o adesivo do Aécio, a menina com o adesivo da Dilma e numa boa, sabe? Esse é o lance, gente. Esse é o espírito que deveria prevalecer. E como o Guga já nos ensinou no Braincast, Guga, quem manda no Brasil é o... É o Legislativo. A minha outra colega boa também, super rápida, vai acontecer em novembro. Eu vou estar lá na USP. Eu fui chamado para uma mesa, vou estar lá com dois professores da ECA, né? No dia 11 de novembro. Se não me engano, o horário é à tarde, tá? Enfim, mais informações tem no site da ECA Junior, que é ecajr.com.br. Tem ingressos à venda para o pessoal da USP e também para o pessoal que não é da USP. O papo vai ter um pouquinho a ver com política, mas a gente vai comentar muito mais a questão campanhas e mídias sociais do que propriamente nossas ideologias. Então vai ser um papo bacana dia 11 de novembro. É isso aí. Carlos Merigo. Eu. O Meu Cora Boa é uma série que eu assisti poucos episódios até agora, são 10, e que promete entrar na minha lista aí de melhores do ano, que é The Nick. Passa no Cinemax, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E isso é uma surpresa até porque era uma série que poderia estar na HBO, mas o diretor de todos os episódios é o Steven Soderbergh. Soderbergh? É, o cara que comenta no Jornal da Globo. Carlos Alberto Sardenberg. Isso. Exatamente. É ele mesmo. Estelado pelo Clive Owen. Ela se passa em 1900. Então ela mostra a evolução da medicina. O começo da medicina moderna. E ela se passa num hospital que se chama, fictício, que se chama The Knickerbocker, em Nova York, Clive Owen é um cirurgião, é uma série bem gráfica e violenta, assim, porque ela mostra as cenas das cirurgias e tal, e como eles vão definindo técnicas, os equipamentos. Cara, é uma coisa, se você vê as cenas de cirurgia, de operação, meu, é uma coisa muito brutal e medieval. Além de mostrar isso, a série dá uma arranhada, por enquanto, eu não sei até onde ela vai no final, mas em alguns temas mais polêmicos, de discussão de religião, de política, tudo que a gente adora falar aqui, até de racismo, porque um dos cirurgiões, que estão, que tá começando no hospital, é negro, mostra as cenas das pessoas não querem ser tratadas por ele, apesar de ser um cara super estudado, estudando na Europa e tal, tem novas ideias, novas técnicas, ninguém meio que quer ouvir o cara. Clive Owen tá muito bom, assim, na série, é meio, ele faz um papel meio de house. O que é, o que é... É o house bem mais hardcore, porque... O que é curioso, né, porque é um ator que, durante muito tempo, pelo menos nos últimos anos, fez muita coisa medíocre. Ele fez um filme interessante, não sei se você chegou a assistir, sobre um... uma menina que é assediada por um pedófilo. É um filme bem pesado, inclusive, é um filme muito bom com ele. Trust é o nome do filme. Ah, o filme que foi dirigido pelo David Schumer, que a gente falou semana passada. E tem essa parte bacana de ver, realmente, a evolução da medicina moderna. E, promete, já acabou a primeira temporada, acabou de acabar, faz uma ou duas semanas, e já tá renovada pra segunda temporada, mais dez episódios. Que legal. Numa outra dimensão, essa série, que é dirigida pelo Soderbergh, ela é estrelada pelo William Wack. Ele faz um agente duplo. Beijo gordo, é isso? Adeus. E, ó, ó... Jovem. Jovem, toda vez que eu lembro de GTA San Andreas, eu sou transportado pra um passado recente, onde as cores eram outras e as pessoas mais felizes. Tomando tiro. Eu quero que você dê um conselho pra Juventude. Jovem? É, de se te lembrar. Só um conselho? Isso. Juventude, se tem salada no nome, então é saudável. Brilhante. Adeus. Tchau, gente. Estão saudáveis. Esse workshop, cara, sei lá, hein. Você mudou, você tira... Mas, peraí, calma. Eu passei... Chegou alguém. Pausa aí, Lucas. Chegou. Polêmica. Falando desse negócio em inglês, eu queria muito, muito, encarecidamente perguntar pra você como seria o Silvio Santos chegando na imigração nos Estados Unidos. Inglês. Inglês. Ah, ai. Get out of there, get out of there. Move on the line. Ae. Get out of the line. I need to pass, I need to pass. E o passaporte. Oi. Who wants money? Peraí, vamos ajudar o Lucas.